Música Ok pessoal, programa conserto gospel, nós nos encontramos aqui no quicolo Eu quero te dizer, todos os passos que tu marcas na vida não valem nada Até que você começar a marcar o passo da fé O que conta na vida do indivíduo é a sua febre ante Deus. Só o ministério do ciclo formado e a igreja Bethsaida, que é do pastora Jonatão. O que aconteceu? Você já está como aqui? Eu cheguei aqui a dar com as muletas, mas Deus me curou, me tirou essas muletas. Eu já vi com isso, tá feito? Já acreditaram? O Deus manda a alma pra alvar o Senhor, o que é? O Deus manda a alma pra alvar o Senhor. O programa Com Certo Gospel, hoje nós nos encontramos aqui, propriamente no bairro popular, aqui onde se situa a igreja anglicana em Angola. A igreja anglicana, a união das mães, a prevenção por Cristo, como diz a Bíblia, né? E falaremos sobre a educação dos filhos e, sobretudo, também a boa cidadania. Estamos compostos por 300 elementos, nesse momento que vêm de Luanda. Vale a pena falar em português. Então, o irmão evangelista acaba de dizer que o que nos uniu aqui é, lembrando o aniversário do presbítero, o venerável de Luanda, emérito, 40 anos de trabalho como pastor. O telefone é muito importante. E essa visita, essa é grande visita. É grande visita porque, como já falei, tem muitas igrejas, né? Essa igreja que eu já vi, há duas vezes, viram apoiar, hospitais. No centro, juntamos as nossas crianças doentes, os nossos irmãos e uma pequena doação. Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá vida, que dá saúde, que dá sossego e estabilidade enquanto vivemos na terra. Oh Deus Todo-Poderoso, é agora, Senhor Jesus, pedimos a Tua presença aqui. O Espírito Santo de Deus, desce sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus, desce sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus, desce sobre este lugar. Ao programa Conselho do Power. Hoje, a Tuares Jesus está aqui no Cine São Paulo, Para poder complementar o grande evento gospel e da banda Alçum da Graça. Eles que estão a fazer este evento, para poder andar em asujos. Nós nos vamos ver a mim Amada, Mãe, Deus queres nos ver Por nós, nós, nós Cristo em mãos, irmãos, a esperança da glória, aleluia Constitui a maior herança que a terra nesse momento pode oferecer Até agora a maior herança que o ser humano pode oferecer Ao outro ser humano é a pregação do evangelho de Cristo E por esse evangelho de Cristo, aleluia Ser facultado a outro ser humano essa mesma esperança Com os lares desfavorecidos Com os crentes Então o nosso alvo é Doravante, realizarmos atividades do gênero Que possam Chegar-se O pessoal mais a Deus Até cautela Claro que nesse tempo As emoções falam mais alto que a razão Que a razão pela qual o foco Pela qual que fazem isso é maior Então que continuam Porque tem pessoas que saem aqui transformadas Deus toca o coração E isso é importante Porque saímos aqui satisfeitos É a banda Nascido de novo Eu gosto deste projeto que eles fazem anualmente Porque é uma maneira de não só impactar vidas Por intermédio do evangelho E também levar pessoas a adoração ao Deus Criador do Senhor e da Terra Mas também como um meio de podermos angariar Fundos donativos para podermos distribuir em lares Reunido com os músicos Que farão parte de uma atividade Reunião que uniu os músicos Que vão fazer uma atividade No dia 17 de setembro Seja bem-vindo ao seu programa Concerto Gospel Hoje, a Adria Jesus se deslocou Da 21 de janeiro Para poder vir aqui em Viana No município de Viana No bairro da Zona Verde Aqui de fronte à empresa Suave Para poder acompanhar o grande concerto gospel Do grupo Clamante do Perdão E o grupo Luz da Vida Antes de chamar o próximo grupo ao palco Ao próximo número ao palco Vamos então repetir o nosso lema Ainda recordado-nos? Recordado-nos? Então repetir o seu tempo Para poder acompanhar o nosso lema Já Mesmo que continuem Não só aqui na igreja Mas a nível de outros povos também Para que possam continuar a expandir a palavra do Senhor Melhores e mais seguros Então é necessário que haja esta ideia Esta iniciativa De nos unirmos mais Para que o nosso trabalho seja mais eficaz E mais apoiado E com o auxílio de Deus Com certeza se torna mais fácil E conseguiremos fazer cada vez mais o nosso apoio Ouvir por ouvir também música é arte Mas a música gospel tem mais do que arte Tem arte e tem palavra Em vez de estarmos a ouvir músicas com palavras que não edificam Devemos buscar, ouvir música, termos a arte E termos a palavra aí dirigida Muito perdão Eu digo que eu não perdão Que continue mesmo Louvando e bem dizer o nome do Senhor Não é fácil Há muitas caídas Mas é só crer em Deus Que tudo vai que vem O músico é Johnny Canga Irmã Betel Glóspel Venácio A banda Miriam Estão aqui Irmã Palmira Está aqui Uma bênção extraordinária Então, minha amiga Fique ligado no seu canal A bênção de Jesus E é o padre de todo o quadro que está acontecendo aqui Neste poder do louvor O nome do Senhor E o caminho está mais crevendo Todos juntos O louvemos Todos juntos O adoremos Ventos Lá-me mais Aves Aleluia Todos juntos O louvemos E o adoremos Porque sou Ele e Ele E nada nós somos Antes não sabíamos cantar Se hoje nós sabemos É graça e sabez Aleluia Antes não sabíamos Porque é tocar um piano E nós nós tocamos É pela graça de Deus Aleluia 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 Vamos apresentar a próxima frase A nossa família A nossa família consagramos Senhor Consagramos Todo o nosso Senhor Esta igreja Esta igreja consagra o Senhor Consagramos o nosso Senhor Esta bota consagra o Senhor Consagramos o nosso Senhor Seja bem-vindo ao programa Conserto Góspel Nós nos encontramos aqui No município de Viana Onde nós vamos poder acompanhar Uma conferência Que a Asso Música Associação dos Artistas Que estão de Angola Organiza A Asso Música Para que possam executar Os trabalhos E atingir os objetivos Que tem a ver com o progresso Da Associação dos Artistas A Associação dos Artistas Que estão de Angola É para capacitar Até as delegações municipais Os delegados Serem capacitados Porque depois de Passarmos no processo De empossamento Então veio o processo De capacitação Para fazer melhor E bem as coisas Teremos de ter mais Dois seminários Até o ano terminal E um desses sim Vai ser público Abrangente Mas por enquanto É dirigido Somente para aqueles Que têm funções Na nossa associação Para a organização Visto que Visto que Uma organização Sem quadros Então Não tem pernas Para andar Então Como nós queremos Fazer Com que a nossa organização Seja mais forte E faça-se sentir A nível nacional Então devemos Formar os quadros Que não ficarão Só apenas aqui Por aqui A história da maior lei do mundo Para mais uma vez Ajudar Os talentosos E jamais nunca A se perderem Há um trecho maravilhoso Que eu Motei Nesta grande organização E que diz assim O gospel faz estrelas O gospel Não tem religião Muito obrigado A César Jesus Boa tarde Boa tarde Boa tarde O povo de Deus Lá em casa Boa tarde Meu carinho Do irmão Estamos aqui Na atividade Numa Numa Os músicos gospel têm encontrado muita dificuldade naquilo que é a concretização dos seus projetos, dos seus trabalhos. E pronto, então, nós fizemos um estudo dentro daquilo que é a visão que recebemos, no sentido de lançar essa produtora para suprir algumas necessidades. Lá mais adiante, vamos também conferir diplomas de mérito aos cantores que se destacaram durante o ano de 2016. As pessoas que Deus usa para poder ter essas ideias assim fortes, é uma bênção. Na verdade, mesmo que eu não seja premiada, homenageada, Deus está a trabalhar. E o fato de estar aqui presente e participar dessa cidade já é grande coisa, já é grande vantagem para mim. Depois de eu ter cansado, muitas entrevistas pegaram muitos contatos, muitos elogios, e isso é bom para a honra e glória do Senhor. Significa que estamos a trabalhar. A atividade de avaliar quem é o melhor, quem é o pior, eu não queria ir a dar, porque eu sinto que não há nenhum homem capaz de avaliar a música, que é o melhor ou o pior. Eu acho que não é justo assim acontecer, mas como queiram homenagear algum trabalho, reconhecer alguns trabalhos de alguns servos do Senhor, fui convidado. Então, bem haja a organização e parabéns a todos os servos, como dizes a palavra, a Seara é grande e poucos vão ser feitos. Eu me sinto novata no gospel e vou dizer para aqueles irmãos também que se sentem como eu, não desistam de vossos sonhos. Nós não tentamos porque fazemos o gospel como carreira, não. Porque nós fomos recomendados e fomos criados para adorar a Deus. Nós não tentamos, mas nós achamos que eles escolheram, porque eles achavam que essa gestão de vossos sonhos. Vamos, nós somos mentes, não deixem só para eles. Glória. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graça na tarde deste dia. É um privilégio estarmos na Tua presença, porque muitos que quiseram ver este dia já não puderam, meu Pai. Mas para nós, o Senhor nos deu a graça, Senhor, de vermos mais um dia. Queremos colocar este lugar, meu Pai da Glória, porque onde Tu estás já há alegria, há paz e há descanso para as nossas árvores. Somos tão íntimos, o que eu não posso fazer no templo. Faço contigo no escondido, Deus do meu quarto. Deus do meu quarto, Deus do meu quarto, Deus do meu quarto. E que não parem, porque quem tem medo da data dele, muita gente ainda vai te competir. Eu, Juliana Cádio, desejo para vocês toda força, fogo e fé. E que sempre continuem nos pés do Senhor. E que apesar de todas as dificuldades e problemas que vocês vão enfrentar, não se esqueçam que Jesus, o nosso Deus, sempre será maior na vossas vidas. Deus do meu quarto, Deus do meu quarto, Deus do meu quarto.